Vamos à nossa entrevista, hoje a gente vai conversar com Cássio Zenon da Silva, ele que é advogado e contador da ESA Contabilidade, a gente vai falar sobre um curso, uma capacitação que vai acontecer no dia 20 de março aqui na cidade de Feliz, na CISF, sobre a atualização das novas regras do ICMS para a adequação da reforma tributária. Cássio, então, primeiramente vamos explicar um pouquinho sobre o que vai ser trazido nesse curso, nessa capacitação, o que é esse curso, essa capacitação que vai ser trazida na CISF de Feliz, um prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Olá, Arthur, olá, ouvintes, tudo bem? Prazer é meu aqui, Arthur, estar representando a ESA nessa oportunidade que a rádio tem nos dado aqui, certo? Bom, só um ponto de vista de contextualização, esse curso específico, ele vai tratar, um imposto ICMS, que é um imposto estadual, que então ele incide sobre a circulação de mercadorias, é um imposto conhecido de todos os comerciantes, as indústrias que nós temos aí na nossa região, enfim, no país todo. O que nós temos de novidades no ICMS? Qual é a oportunidade, como é que a ESA se encaixa nisso tudo? Nós temos tido, na verdade, desde o ano passado, um grande movimento de alteração nas nossas legislações. muito se fala na reforma tributária, e a reforma tributária que aconteceu dela do ano passado pra cá é apenas a pequena pontinha do iceberg que vai se deslocar esse ano todo, né? E esse curso específico, ele já traz alguns reflexos da legislação dos ICMS dos estados decorrentes dos movimentos da reforma tributária que foram feitos no ano passado. No ano passado nós tivemos a aprovação da PEC, né? Então está havendo uma emenda na Constituição Federal, a Constituição Federal aqui no Brasil, ela é a ponta da pirâmide do nosso sistema tributário, onde ela tem lá as diretrizes, as autorizações, os tipos de impostos, os tributos que União, Estado e municípios podem cobrar. Isso foi o trabalho do ano passado. E o que os estados estão fazendo? Em virtude do que foi determinado ano passado, os estados estão antevendo uma situação para quando a reforma tributária ocorrer em sua plenitude, após o período de transição, e já estão se precavendo no sentido de monitorar os seus níveis de arrecadação, para que lá na frente, uma vez implantada a reforma tributária, eles tenham o bolo, o bolo de cada estado na grande fatia de arrecadação, eles têm uma posição melhor dentre essas fatias. E o estado do Rio Grande do Sul também não ficou de fora, há de se dizer que não é um movimento único, né? Todos os estados estão se movendo nesse sentido, e o estado do Rio Grande do Sul está fazendo os seus movimentos. Então, nós aqui da ESA Contabilidade, assim como nós temos outros temas federais que estão surgindo, estamos sempre atentos à mudança de legislação, pelos impactos, impactos direto ao consumidor final, diretamente aos produtores, na nossa região aqui, Vale do Caí, feliz, região rica de produtores rurais, serão, olha, muito afetados por esses novos conceitos. Então, a importância que nós entendemos, já fizemos uma edição desse curso na nossa sede em São Sebastião do Caí, e agora, então, com o apoio da CISF, que gentilmente está nos cedendo a sede para esse evento, estamos promovendo esse novo evento, dia 20 de março, aí no município de Feliz. E volto a dizer, são temas, que aqui na frente depois eu já relato alguns exemplos para você, são temas que atingem diretamente tanto o consumidor final na gôndola do supermercado, quanto os produtores da nossa região. Exatamente, fique à vontade para trazer esses temas, Cátios. Bom, então vamos lá. O que a gente constatou, assim, por que que eles também chamam, então, a atenção de fazer e se promover esse evento na Feliz? Vou citar alguns exemplos aqui. Nós temos no ICMS um regramento para a chamada Sexta Base. Sexta Base é uma configuração, uma montagem de produtos que o Estado entende que devam ter um certo nível de benefício, porque, afinal de contas, são produtos que vão suprir as necessidades básicas dos contribuintes dos cidadãos. Então, são alimentos e outros produtos que compõem essa chamada Sexta Base. Veja que nesse item, que é um item tão necessário à população, ganhe você, tenha você o rendimento que você tem e todo mundo consome alimento, né? Nós tínhamos como regra básica, por exemplo, dos produtos da Sexta Base, que eles eram tributados a uma alíquota de 7% de semestre. O que que nós estamos tendo de mudanças propostas? Essa alíquota já passará para 12%. Então, lá na ponta final do supermercado, terá um aumento direto de 5% de imposto nesses produtos vinculados à Sexta Base. E, além disso, nesse exemplo da Sexta Base, haverá uma reconfiguração dos produtos que a compõem. Então, aqui, por si só, já é uma importância para as empresas, porque os cadastros terão que ser alterados, cadastros de alíquota em seus sistemas, né? É muito importante para as empresas acompanhar esses movimentos, tanto dos produtos que irão compor, deixarão de compor e da própria mudança de alíquotas. E aí, eu posso citar aqui outros exemplos para você, Arthur, e para os ouvintes, né? Ovos, isenção de ovos, isenção de ICMF sobre a venda de ovos. Ovos, um produto de consumo da população. Não teremos mais essa isenção. Não teremos mais a isenção do pão francês, produto tão consumido. Fim da isenção do leite. Então, só comentando esses pontos que afetam a questão da nossa alimentação básica, nós já temos aqui exemplos que irão impactar. Para a nossa região, que é uma região produtora de frutas, verduras, hortaliças, né? E outras questões que também são produzidas do nosso produtor aí. Também teremos várias mudanças e serão suspensas. Terminarão isenções que eram concedidas a esses produtos, né? Então, é um impacto muito grande na atividade e que, além de ter o impacto da aplicação do imposto, nós, aqui da ESA, nos preocupamos também com a questão de formalização. As empresas têm que estar preparadas para isso. Para quê? Mexerem nos seus sistemas, adequarem os seus controles, poderem emitir a nota fiscal de forma correta. Então, nesses simples exemplos que eu trouxe para você aqui, já dá para ver que o impacto na região, sob o ponto de vista de mudança, tanto de valores financeiros quanto de estruturação dos seus processos, as empresas serão bem atingidas. É, o senhor comentou ali a questão das empresas, né? A gente pode justamente pontuar essa questão do público-alvo, né? Quem é que pode participar desse evento? Isso. A gente pode partir como base, o ICMS é um imposto que incide sobre atividade industrial e sobre atividade comercial. Então, em regra, toda empresa que é uma contribuinte de ICMS, ela deveria ter interesse e se aprofundar sobre as matérias, né? Porque ora você é cliente de alguém que está lhe fornecendo, ora você é o fornecedor que está lhe comprando. Então, dos temas que nós temos, de todas as mudanças que nós estamos sofrendo aqui, entendo que é um chamado geral. Mas, sim, se nós formos pegar alguma coisa de nicho, vamos nichar um pouco aqui, nós podemos, sei lá, supermercados, mercearias, panarias. Só para dar um tempo, né? Sim. Exato. Isso são nichos que serão frontalmente afetados, digamos assim, e que aí, como volto a dizer, a importância, porque saber que a líquida vai aumentar, todo mundo vai ficar sabendo. Agora, estar atento ao que você deve fazer internamente dentro do seu negócio, essa que é a importância. Ah, com certeza. E quem é que vai ministrar essa capacitação, essa atualização, Cássio? Sim, sim. Assim como aqui na primeira edição que aconteceu no nosso escritório em São Sebastião do Caí, quem irá ministrar o curso é o professor Ademir Vanzella. O professor Ademir, ele é uma pessoa muito conhecida no circuito de palestras, atualizações, principalmente no que diz respeito a impostos indiretos. O ICMS é um imposto classificado como indiretos. O professor Ademir, ele é bacharel em ciências contábeis, é um contador, tem graduação, especialização em tributos e gerais, professor universitário, vinculado à CIC de Caxias, ao Sescom RF e à CEI de Novo Hamburgo. Ele tem uma extensa carreira e é uma pessoa muito atenta a essas mudanças. Porque todo movimento de mudanças de legislação, nós já temos profissionais, na verdade, que se dedicam literalmente a essa atividade, interpretar e difundir o conhecimento. E o professor Ademir, que é um expert nesse assunto, ele que ficará a cargo dele, na verdade, transmitir a mensagem para as pessoas que lá comparecerem. Tá certo. E tem algum custo, alguma outra questão que seja importante a gente pontuar nesse sentido para esse curso? Então, esse ponto é bem importante, porque, na verdade, o curso é gratuito. E até o ponto importante é que é o seguinte, nós temos, com função de uma limitação de espaço e organização, nós temos 40 vagas disponíveis para o curso. O importante é que dizer, novamente, que esse curso está sendo elaborado e vai ser ministrado em uma parceria da ESA Contabilidade com a CISF, a Associação Comercial Industrial de Serviços de Feliz. E, gentilmente, está servindo o espaço deles lá na Rua Pedro Nol, para que a gente possa ter a parceria. Então, a diretoria da CISF também compreendeu a importância do tema, compreendeu a complexidade do tema. Então, juntos, aqui, nos engajamos nos sentidos em levar esse evento para a comunidade de Feliz. Tá certo. Então, para se inscrever, o pessoal pode proceder de qual maneira? Então, no Instagram da ESA Contabilidade, nós temos um link, nós temos um link específico para essa inscrição. Então, se você segue a ESA Contabilidade no Instagram, lá você vai encontrar esse link. E eu posso deixar um número também, um celular, aqui para fazer as inscrições. O número é 51985954121. Vou repetir aqui para vocês. 51985954121. E, qualquer coisa, as pessoas podem fazer um contato direto na CISF também, que, com certeza, o pessoal de lá vai poder dar um direcionamento. Então, nós temos 40 vagas. Se a gente está contando com a colaboração, vamos esperar lotar o espaço lá, que a gente possa completar as 40 vagas. E eu entendo que todo empresário que tem um nível de preocupação com o seu negócio, pelos temas envolvidos, a relevância aqui, e pela natureza da economia dos municípios da nossa região, acho que aqui nós temos temas bem importantes para serem discutidos. Tá certo. Cássio Zenon da Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso espaço de entrevistas. A gente agradece pelas informações e pelos esclarecimentos, né? E que venha mais vezes conversar conosco aqui no nosso espaço de entrevistas. Muito obrigado. Maravilha, Arthur. Eu agradeço o espaço. Nós aqui da ESA Contabilidade estamos sempre disponíveis também, atender o chamado de vocês. E, com certeza, outros temas relevantes faremos contato aí para que a gente possa aprofundar. Um abraço, Arthur. Ok. Então, hoje na nossa entrevista, conversamos com Cássio Zenon da Silva, ele que é advogado e contador da ESA Contabilidade. E essa, então, é a entrevista aqui na Rádio Vale Feliz.